Oi pessoal, hoje nós vamos conversar sobre uma história nacional escrito pela Paola Siviero e que foi aí a nossa última leitura coletiva do projeto Rodada das Bruxas, bora lá? Se você chegou aqui agora, meu nome é Raíssa Carvalho e aqui eu tô sempre falando sobre livros e sobre as minhas experiências de leitura, né? Bom, esse livro aqui eu li, a minha experiência foi com ele em e-book e eu vou deixar a capinha da edição impressa dele aqui pra vocês darem uma olhada, se vocês tiverem interesse em adquirir, vocês vão adquirir com essa capa belíssima. Acontece que o livro originalmente foi lançado em e-book e depois ele teve aí uma versão um pouco mais estendida, publicado pela editora Gutenberg. Aqui nessa história a gente vai ter dois protagonistas, um deles é o Toninho, que é aí um caçador de demônios, um homem nordestino e caçador de demônios divertidíssimo e Josefa, que é aí uma maga. Acontece que na história, no universo da Paola, uma maga é uma pessoa que descende do tinhoso. Então, o que temos aqui é uma amizade extremamente improvável entre um caçador de demônios e uma demônia. O livro, né, ele vai se desenrolando aí em capítulos que parecem episódios soltos. No caso, temos ali uma aventura, um desafio que vai ser estudado e concluído naquele capítulo. Mas, enquanto isso, dentro da construção do romance, o leitor, ele vai entendendo um crescimento na amizade desses personagens, né? Um desenrolar de um... tem um fio condutor que começa superficial, super leve, até chegar num desfecho fenomenal. Mas que vai permear todas essas histórias de uma maneira bem sutil. O mais legal disso tudo é que toda a história da Paola vai se passar em cidades do sertão nordestino, gente. Então, aí a gente vai ter muitos ditados populares, né? Muitos costumes, mitos locais. A culinária nordestina sendo citada de forma deliciosa aqui nas histórias, né? E tudo isso de uma forma muito leve e muito divertida. Porque o livro tem esse tom divertido, suave, sabe? Enquanto ele vai passando mensagens importantíssimas também. Não pensem que é um livro vazio de mensagem. Não, longe disso. É um livro riquíssimo de mensagens incríveis. A Paola colocou muito da tradição da literatura de Cordel na sua obra. Então, a gente tem muito aí do fantástico, do fantasioso nessa obra. De uma maneira inusitada. Porque ela traz personagens, né? Criaturas mitológicas de outras partes do mundo para o cenário do sertão nordestino. Então, nós temos aí um vampiro, nós temos golem e outros personagens que eu não vou ficar mencionando aqui. Dentro dessa história. E eles estão super introduzidos ali na realidade local que eles são mencionados, né? A gente vai passando por várias cidades. A gente passa por Sergipe, pela Paraíba, por outros estados. Outras cidades de outros estados. Eles estão sempre caminhando por ali. E esses seres mitológicos, eles vão surgindo no meio das aventuras deles. Tem uma cena que, gente, vou citar duas. Então, a golem, né? Que está ali dançando ao som do triângulo. E também uma vampira que é louca por forró. Então, ela vai todas as noites para as festas de forró. Gente, sensacional. Sensacional. E aí, essa mistura do fantasioso com a realidade, né? Com o cotidiano, é típico da literatura de Cordel. Então, além de todas essas particularidades que eu mencionei aqui com relação às questões culturais, né? E com esse link com a literatura de Cordel. Nós temos aqui um livro muito bem escrito. Que tem assuntos aqui muito importantes sendo discutidos. Então, ela vai falar de medo, vai falar de solidão, vai falar de bullying. Vai falar de senso de comunidade. E que eles vão sendo ali amarrados para um desfecho incrível. Que eu já falei para vocês, né? Esse livro tem um final incrível. Então, veja que pacote maravilhoso eu trouxe hoje aqui para vocês como indicação. Então, temos um livro nacional de fantasia. Que tem aí um tom de literatura de Cordel. Escrito por uma mulher, certo? E que se passa no Nordeste. Amigos, leiam, né? Sensacional. Essa dica não tem erro. Divertidíssimo. É um livro que eu indico para presentear aí nas festas de final de ano. Para presentear em qualquer época. Porque é um livro que vai agradar, acho que, a todo tipo de leitor. Eu quero agradecer aqui, né? A companhia de toda essa turma incrível que me acompanhou no projeto Rodada das Bruxas. Esse livro aí que foi, assim, o encerramento desse ciclo. Que foi, assim, não poderia ter sido outra escolha. Que livro maravilhoso. Que delícia para encerrar o projeto. Obrigado para quem topou, né? Fazer essas leituras aí ao longo do ano comigo. Vocês moram no meu coração. Foi uma aventura, né? Uma experiência muito especial. E se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe seu like, que compartilhe, que deixe seu comentário. Vamos conversando aí nos comentários. Não deixe esse vídeo morrer, tá bom? Vamos ajudar aqui o engajamento do Leitura de Boteco no YouTube também. Um cheiro, gente. E até a próxima.